Olá amigos de Itapes e toda a região, nós somos o Dia Barbaridade! Estamos aqui pra fazer um grande convite pra vocês. É o seguinte, está chegando o dia agora, hein? Dia 20 de agosto, nós vamos estar onde, Fê? Em Itapes, no bairro de 60 anos do CTG Província de São Pedro. Uma baita festa pra você curtir a noite inteira ao som do Dia Barbaridade. Até lá! Fala rapaziada, mais um final de semana, então vamos conferir o que rola de melhor na cidade. Hoje, na Planet Dance, tem balada VIP fã indígena. Damas liberadas até a uma hora e eles pagam só 10 reais. No Parador Pub tem mais um stand-up com a peça Tinha Que Ser Mulher, às 20 horas. E no Aldeia Pub tem a Noite do Capeta, muita música ao vivo com o Nathan Lemos e Rafa Assum. Mulheres Free até às 23 horas e o convé é de 7 reais. No sábado, na Planet Dance, tem os DJs residentes fazendo a festa pra galera. Damas liberadas até a uma hora e essa festa tem ainda a promoção de vodka com energético e também promoção de 3 evas por 10 reais, até a 1 da manhã. No Parador Pub tem muito som com a banda subsônica. E a festa mais esperada do sábado é o aniversário do CTG Província de São Pedro, com o Super Baile animado pelo Tchê Barbaridade. Ingressos antecipados na Fábio Confecções e no Supermercado Novo Sul, a 25 reais. E na hora, o ingresso é 30 reais. Não perca esse Super Baile. No domingo, na EAPT, tem baile com música ao vivo. Almoço com reserva pelo telefone 3672-1620 ou 9679-3025. Essa foi a agenda do final de semana. E na semana que vem, nós estamos aqui com mais eventos pra você. E na semana que vem, nós estamos aqui com mais eventos pra você. E na semana que vem, nós estamos aqui com mais eventos pra você. E na semana que vem, nós estamos aqui com mais eventos pra você. E na semana que vem, nós estamos aqui com mais eventos pra você. E na semana que vem, nós estamos aqui com mais eventos pra você. E na semana que vem, nós estamos aqui com mais eventos pra você. E na semana que vem, nós estamos aqui com mais eventos pra você. Obrigado.